As cores que embelezam o nosso mundo São diversas e espalhadas por aí estão Com elas tudo fica colorido Divertida fica a vida cheia de emoção Claras, escuras, opacas e brilhantes Frias, quentes, neutras e vibrantes São as cores diferentes assim Viva! Viva as diferenças! Viva! Viva a criação! Viva! Viva as diferenças! Viva! Viva a criação! O mundo não é pequeno, ele é imenso Cheio de lugares para conhecer E aqueles que eu já conheço São poucos, perto de tantos que existem Tem praias, montanhas, florestas e desertos Sítios, fazendas e muitas cidades Vários lugares sem fim Viva! Viva as diferenças! Viva! Viva a criação! Viva! Viva as diferenças! Viva! Viva a criação! As pessoas que povoam nossa terra São diferentes Mesmo quando se parecem iguais Cada uma tem seu próprio jeito Respeitando as diferenças Viveremos em paz Brancas, negras, pardas e amarelas Altas, baixas, gordas e magrelas Pessoas diferentes Pessoas diferentes de mim Viva! Viva as diferenças! Viva! Viva a criação! Viva! Viva! Viva as diferenças! Viva! Viva a criação! Viva! Viva as diferenças! Viva! Viva a criação! Se tudo e todos fossem iguais O mundo não seria tão especial As diferenças estão por todo lugar Basta apenas olhar